E na Bahia, o Vitória é campeão por antecipação ao vencer o Catuense. O Vitória começou animado e abriu o marcador com este gol de Bigu. Acompanhe. Mas o Catuense não entregou fácil não. Sandro empatou esfriando a galera do Vitória. Aí Ivan garantiu a vitória do Vitória e o título com este gol. E a torcida retribuiu.